Campeonato Carioca que nada, o torcedor do CRB estava ligado mesmo na grande semifinal do CRB contra o Muricy. Valei a vaga na final do primeiro turno do campeonato alagoano, mas foi o Muricy que começou assustando. O CRB respondeu, falta em cima de Maradona, ele mesmo cobrou e Rodrigo Dantas completou, abrindo o placar para o CRB. Aos 3 minutos do primeiro tempo, o CRB na frente, Rodrigo Dantas, o nome do gol. Festa regatiana no Repelé. O CRB teve a chance de ampliar, de novo com o Rodrigo, mas a bola foi para fora. Reveja. O Muricy tentou com o Alexandro, o Cristiano defendeu. De novo com o Jose, de novo o Cristiano. Nesta jogada, Jose acertou a trave. Lance inacreditável seria o gol de empate do Muricy. Mas quem voltou a balançar as redes foi o CRB. Depois dessa jogada, que o árbitro mandou voltar, porque tinha duas bolas em campo, o CRB repetiu a cobrança. E Rodrigão fez o dele. CRB 2. Muricy 0. Rodrigão. O nome do gol. Até agora, só gols de Rodrigos, no Repelé. E Rodrigo Dantas teve a chance de fazer o terceiro. Mandou para fora. Elcinho também teve boa oportunidade. Mas a bola foi por cima do gol de Dias. No segundo tempo, Thiago Marabá começou tentando. O gol saiu após esta cobrança de falta. Felipe ajeitou. E Rodrigão fez o terceiro gol do CGB, segundo dele no jogo. A tarde era dos Rodrigos. CRB 3 a 0. Vaga na final praticamente garantida. Mas o Galo queria mais. Thiago Marabá perdeu esta chance que Dias defendeu. Maradona experimentou de fora da área, por cima do gol. Mas aos 26, ele não desperdiçou. Fez um gol com categoria. Pegando o Dias adiantado. 4 a 0 CRB. A torcida ainda comemorava quando Elcinho recebeu esta bola. Ele passou pelo goleiro Dias e fez o quinto gol do CRB. Galo 5 a 0 no Muricy. Vaga mais do que confirmada na grande final do primeiro turno do campeonato alagoano. Mas por incrível que pareça, o CRB ainda perdeu outras oportunidades. Simval teve esta bola no travessão. O estreante Aloysio Pereira tentou, o Dias defendeu e o jogo terminou assim. CRB 5, Muricy 0. A equipe foi muito rápida no segundo tempo. Eu acho merecedor do resultado, pelo que apresentou, principalmente no tempo. E sabemos também que não podemos ter empolgação alguma. Temos um jogo difícil pela frente contra o Asa. A gente conhece bem a equipe do Asa, sabe as qualidades que tem. Então a gente tem que procurar, logicamente, comemorar esta classificação para a final. Mas ao mesmo tempo, tomar muito cuidado em relação ao extra-campo. Não tenho empolgação, exagerar que quarta-feira nós temos um jogo difícil pela frente.